Bom, dando início a aula 2 de Fisiologia do Trabalho e Ergonomia do curso Técnico de Segurança do Trabalho, professor Vital. Dando sequência à disciplina, vamos falar mais um pouco sobre as doenças da coluna. A dor ciática é uma das consequências mais comuns dos problemas anteriores, que a gente viu, né, da questão da lombar, das vértebras, do vazamento do núcleo puposo, que vai causar, desde o bico de papagaio, outras doenças hereditárias causadas na coluna. A dor ciática se dá a partir da pressão que o núcleo puposo herniado ou osteofito fazem sobre o conjunto de raízes nervosas que formam o nervo ciático. Essas raízes saem do espaço existente entre as vértebras, que nem representadas aqui, A4 e A5 e A1. É a primeira vértebra stracal, no caso seria essa daqui, ó. Também pode surgir dor proveniente das raízes que formam o nervo femoral, proveniente dos espaços entre a L2 e a L3. Que nem mostro nessa ilustração 9. Onde tem as raízes do nervo femoral e as raízes do nervo ciático. Onde a gente tem aqui a questão da S1, que forma o início desses e onde a gente vai ter a questão também desses espaços. Entre a L4 e a L5, onde a gente tem também o disco e a gente tem esse núcleo puposo. Ou seja, a questão do prensamento desse núcleo junto com o forçado desses nervos, a gente faz a questão também do agachamento sem fazer um bom aquecimento. Ou o levantamento de um peso sem você ter feito, como é que se diz, o aquecimento. Qual o objetivo do aquecimento? É você oxigenar ao máximo esses músculos. Ou seja, quanto mais você está, você se movimentou antes, sem nenhum tipo de peso, seu músculo está bem oxigenado. Ou seja, quando você for fazer o levantamento desse peso, seu músculo está forte. Ou seja, a chance dele ter uma lesão, de você sentir uma dor, uma câimbra, é bem menor do que você estar em repouso e sair diretamente para poder fazer aquela atividade. A chance de você ter uma câimbra, de você sofrer uma lesão nesse músculo, é bem maior. Orientação postural é um dever do ergonomista, sempre no seu ambiente de trabalho, trazer sempre esses treinamentos com relação à orientação postural. Uma das obrigatórias dadas estabelecidas pelo governo, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, é a de que as empresas devem dar orientação postural aos seus colaboradores. Tal obrigação está na NR17, que rege a ergonomia, conforme o item 17.2.3. Todo trabalhador é designado para o trabalho manual, para o transporte manual regular de cargas que não as leve, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto ao método de trabalho que deverá utilizar para uma vista salvaguardar a saúde e prevenir a questão de acidente. Ou seja, um carteiro. Um carteiro é orientado a partir do momento que ele pega suas encomendas nos correios para poder fazer a entrega atual à sua residência. Ou seja, é um órgão público que, segundo a legislação, ele tem que seguir a NR17 para poder dar essa orientação postural ao mesmo. Tanto em questão do seu deslocamento no trânsito, quanto também a questão do armazenar e do carregar dessas cargas. Mas, seguindo aqui com a orientação postural, o setor de segurança do trabalho da empresa deve programar palestras orientativas quanto a tal aspecto de informação, trabalhadores, tipo de doenças que pode se ocasionar. Porque tem muita gente que faz aquela atividade e não sabe os riscos que a mesma está ocorrendo. É com relação ao levantamento de peso. Não levantar esse peso colocando o peso diretamente na sua coluna. E sim, fazendo a angulação correta do peso da perna, onde o mesmo, o peso vai ficar no joelho. E não só na coluna. Ou seja, vai ser bem mais distribuído. Identificação das limitações do organismo humano. Os músculos são tecidos que se caracterizam por ampla flexibilidade. Por suas contrações e alongações de suas células, conhecidas por miofibres. Tais células são especialistas em retirar energia química proveniente dos alimentos que ingerimos e transportá-los pelo sangue. Transformando-os em energia mecânica. O trabalho produzido pelos músculos é possibilitado pelos vasos de irrigação. O que lhes garante a devida alimentação, mas dentro de determinadas condições. Aonde a gente tem aqui essa foto ilustrando esse músculo. Aonde a gente tem a questão dos filamentos, a miofíbrila, as fibras musculares, as membranas e feixes de membranas. Contração do músculo nos restamentos de duas classificações básicas. Contrações isotônicas ou dinâmicas. O trabalho do músculo é alterado, mas não aumenta de tensão em sua parte interna. Ou seja, exemplo, fletir o braço anterior, no caso em seu ombro. Contração isométrica ou estática. Ocorre ao contrário, ou seja, não é alterado o tamanho do músculo, mas há um aumento de sua tensão interna. Exemplo, é sustentar uma carga com a mão enquanto o braço permanece estendido. Ou seja, você, no caso uma contração isométrica, no caso você sustentar uma carga aqui. Ou seja, você não vai ter o aumento desse músculo, mas o mesmo vai estar sofrendo tensão. No caso a contração isotônica, você no caso seria você estar aumentando o músculo. E o mesmo também está sofrendo esse aumento sobre o braço e sobre o músculo. Tal classificação é muito importante, pois a diferença de contração implica no consumo variável de oxigênio pelo músculo. Ou seja, essa parte de oxigenação do músculo é muito importante com relação ao exercício dessas atividades. Assim, a contração dinâmica implica maior consumo de oxigênio. Ou seja, se você está fazendo a dilatação desse músculo, a contração do mesmo, você vai estar utilizando mais oxigênio nesse músculo, ou seja, mais energia, do que você segurar o mesmo aqui sem fazer essa contração. Já a contração estática, há um aumento de pressão muscular externa sobre as artérias, os vasos, os capilares, deixando o parcial totalmente fechado, diminuindo muito o fluxo sanguíneo. E que sim, que haja o relaxamento durante a atividade. Cada fibra muscular apresenta fibra vizinha, reduzindo assim o fluxo. Ou seja, nessa figura aqui embaixo, a gente aponta a questão da importância do alongamento e você fazer antes de cada atividade, com o objetivo de você estar oxigenando esses músculos e mesmo deixando o mesmo relaxado e trabalhado para determinadas atividades. Identificação das limitações do organismo humano, dando sequência. Como essa diminuição do fluxo sanguíneo, a taxa de oxigênio nos tecidos cai. E ao mesmo tempo, aumento da taxa de ácido láctico, que é responsável por dores musculares. Dependendo do tempo de duração das contrações para realizar a atividade, haverá também a presença de espasmos musculares, que prejudicam a precisão dos trabalhadores. Ou seja, de acordo com essas atividades, quanto menos oxigênio e mais esses ácidos lácticos tiver no sangue, ao invés do oxigênio, você vai sentir cãibra. No outro dia, você também vai sofrer várias dores musculares, como se tivesse seus músculos abertos. Ou seja, tudo isso é resultado dessas atividades feitas sem ter nenhuma postura e nenhum tipo de adequações corretas. No caso aqui, a gente tem um exemplo desses colaboradores que os mesmos estão com o braço estendido. Ou seja, mesmo que eles não tenham contração desse músculo, você passa oito horas por dia trabalhando nesse mesmo posicionamento, você vai ter um desgaste desse músculo. Tendões são feixes de fibras formadas por tecidos conjuntos. Ou seja, os tendões são aquela parte onde dão a rigidez ao músculo. Ou seja, é a parte onde esse músculo é conectado à parte óssea. Ou seja, essa parte mais endurecida, mais resistente entre músculo e a parte óssea. Essa ligação. Tal problema é grave à medida em que o tendão lesionado possui recuperação basicamente lenta. Ou seja, não é que nem um músculo. Se você tiver abertura de músculo, é questão de dois meses, um mês, você já tem uma recuperação. Uma fratura óssea, dependendo da intensidade, você tem em torno de dois meses, três meses também, você fazendo a, como é que se diz, a reposição de calça correta, você já tem um resultado. Mas os tendões não. Os tendões é muito lento. Uma cirurgia de tendão. Portanto, se comparar com a alimentação de um músculo com a de um tendão, veremos que o primeiro, além de se alimentar muito bem, tem um ótimo sistema de remoção de resíduos metabólicos. Pois o sangue que volta ao coração, carrega essas impurezas. Ou seja, tem mais vasos, tem uma maior corrente sanguínea, e o mesmo faz a questão de oxigenação e limpeza ao mesmo tempo. Ou seja, os músculos são bem mais, como é que se diz, mais alimentados do que os tendões. Já o tendão, que não apresenta uma boa alimentação, não é um, tem um bom sistema de remoção de resíduos. Ou seja, se o músculo apresentar uma inflamação, a recuperação será bem rápida em questão de dias. E se um tendão apresentar uma inflamação, a sua recuperação levará meses, ao invés de dias. Doenças envolvendo músculos, tendões e nervos. Dezenas de doenças podem acometer músculos, tendões e nervos nos membros superiores e inferiores, bem como a região do pescoço. Até 1988, era conhecido como lesões por esforço físico repetitivo. Mas tal designação era de fato errada. Pois desenvolvida, pois considerava, pelo nome de lesões, seria derivada exclusivamente de fato de pessoas desenvolverem atividades repetitivas. Ou seja, e não necessariamente é obrigado você estar fazendo atividades repetitivas, para que a mesma aconteça essas lesões. O que se deve descobrir depois, é que existem muitos outros fatores que elevam tais tipos de lesões. No caso, de você sofrer um preensamento, no caso de você sofrer um acidente, você está jogando bola, você sofrer uma pancada, uma porrada, alguma descarga física, em determinada região do seu corpo. Assim, a partir da publicação da ordem dos serviços, 666 do MPS, a designação foi mudada para DORT, que é distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Ou seja, essa designação, por sinal, indica que a lesão, para que seja conhecida, deve ter anexo ocupacional. Conceito Traumas ou lesões provocadas por posturas inadequadas e esforços excessivos sobre músculos, tendões e nervos, que se manifestam principalmente nas mãos, braços, ombros e pescoço. Ou seja, das regiões do corpo da gente que vão sofrer mais lesões, são a parte da mão, abertura de músculos, dedos. Quando você faz muita atividade repetitiva, você vai dar câmera nos dedos. Tem deles que você não vai... Tem vezes que não consegue fechar. E às vezes você nem consegue abrir. Por quê? Por tanta lesão que você causou nesses músculos, nesses nervos, nesses tendões. Quatro são os principais fatores de risco que levam a essas lesões. Postura inadequada, em ângulo limite. Ou seja, tem gente que senta na cadeira, com o pé para frente. Tem gente que assenta no banco do carro ou do ônibus e não regula a cadeira. Força excessiva aplicada na região do corpo. Ou seja, você está carregando um determinado peso, numa postura inadequada. Que o mesmo pode fazer a ruptura da lesão, desses tendões. Atividade repetitiva. Ou seja, você está trabalhando todo dia com o mouse ali, fechando o mouse, abrindo. Trabalhando com a faca, com a maçaneira, com a furadeira, com a lixadeira. Com pressão de tecidos no ponto do corpo. Ou seja, você está com a... Como é que se diz? Com a luva que fica prensando em determinado lugar. Postura inadequada. Com ângulo limite. Onde mostra aqui, nessa questão da mão. A flexão, o neutro e a extensão. Ou seja, dependendo da atividade que você esteja fazendo, nessa flexão e nessa destação. Você vai ter os desgastes nos seus músculos. Onde o mesmo... De qualquer atividade, você faz o alongamento da mesma. Dependendo da atividade que você vai fazer, essas repetições. Quando é apenas questão do tendão, se inflamar, se tem uma tendinite. Que é a doença que é causada, como é que se diz? Essas ações osteomusculares e derivada da sua ocupação. Ou seja, para ser considerada questões ergonômicas e um acidente do trabalho dentro da ergonomia, tem que ser... Essa doença tem que ser ocasionada pela sua atividade ocupacional. Um exemplo da tarefa de execução em ângulo limite, a gente tem essa foto 2. Da onde mostra, né, esse torneiro, uma angulação da sua mão, para poder fazer a lixa e a adaptação desses maquinários. Ou seja, se o mesmo passar dias e meses nessa mesma posição fazendo essa repetição, o mesmo vai ter problema, tanto na coluna, quanto também nas terminações do seu braço. Para piorar, se a mão estiver aplicando a força sobre as ferramentas em si, no caso, um exemplo, dependendo do ângulo, vai agravar mais ainda essa lesão. Além das posturas inadequadas, temos um agravante, que é fazer isso durante muitas horas e muitas vezes durante o dia, que no caso seria a repetitividade. E se não tem intervalo, não tem descanso. Claro que essa... Que está que o sistema nervoso, tendões e músculos, ficaram pressionados em estrangulados por horas a fio, pelo fato de que a pessoa faz uma coisa o dia todo. O problema será mais agravado. Ou seja, se você trabalha lixando o parede o dia todo, ou seja, sua mão vai estar sofrendo aquela força e aquela trepidação daqueles materiais o dia todo. Ou seja, você não vai aguentar fazer essas atividades sem sofrer algum tipo de lesão por muito tempo. Tem um exemplo aqui, que é a chave de fenda. É muito bom, pois a palma da mão terá os tecidos, tendões, músculos e nervos da área onde o cabo da ferramenta fica pressionado e esmagado. Sem circulação sanguínea, ou seja, sem a circulação desse músculo. E aí você vai sentir, primeiramente, você vai perceber que essa parte está mais com menos sangue do que a outra, pela questão da coloração. E outra, você vai sentir sua mão dormente. Ou seja, você está tendo perda de tato. Vai perder na sua qualidade, na execução dessa atividade. Além dos quatro principais fatores de risco, podem citar outros também. No caso, tem muita gente que gosta de fazer hora extra. Sendo que a atividade repetitiva em que ela faz, dentro dessas oito horas, já reduz a qualidade de vida dela. Mas mesmo assim, fazendo hora extra, dobrando de turno, vai agravar mais ainda, vai antecipar essa doença. Vibrações, quem trabalha com motosserra, quem trabalha com máquina compactadora, perfuratriz, ou seja, vai estar sofrendo essas trapidações que vai diretamente para os seus terminais nervosos. Quem trabalha na região fria é tido, como é que se diz? Quando você pratica 15 minutos de exercícios em uma região bem fria, equivale a uma hora de exercício em uma região com clima médio. Ou seja, determinadas atividades que é exercida durante o frio, ela desgasta mais seu corpo e seus músculos, força eles ao limite, do que uma região de um clima médio. Tensão provocada por fatores organizacionais. A empresa pressionar psicologicamente seus funcionários por metas, entrega de produto, o prazo, custo e assim por diante. O sexo feminino. Há uma predisposição de que as mulheres desenvolvam com mais facilidade as lesões do que os homens. 77% da população brasileira é acometida por essas doenças osteomusculares no Brasil é de mulheres. Ou seja, a mulher tem o seu corpo em si, o seu sistema circulatório e hormonal é bem mais frágil do que o do homem para desenvolver certas atividades mais grosseiras. Por isso que a gente cita a questão da aptidão física. Sendo que a mulher também tem mais um desgaste com relação aos seus tendões, ao seu organismo, a questões hormonais, também a questão de medicamento e assim por diante. Doenças de fases. Fase 1. Fase 1. Nessa fase, o portador da doença pode referir sessões de peso, desconforto no membro afetado, dor espontânea, fadiga, pontadas, que nem é mais conhecido. Na fase 2. A dor é em geral, mas é persistente, intensiva. Ou seja, na fase 1, você pode passar ela com analgésico, uma dorzinha, como é que se diz? Um medicamento em si mais básico. Já na fase 2, não. Já é uma dor mais intolerável, permite um desempenho das funções laborais mais reduzido, ou seja, você vai estar reclamando mais, você vai estar produzindo menos. E na fase 3, torna-se uma dor persistente, mais forte e irradiação, ou seja, mais bem definida. e mais bem prolongada. E os medicamentos mais fracos não vão estar mais surtindo efeito. Prevenção. Um programa de prevenção das lesões por forço repetitivo em questão das empresas inicia-se pela criatividade e identificação dos fatores de risco, ou seja, através da análise preliminar de risco da PR. A Nome Regulamentador 17, Ministério do Trabalho, estabelece que compete ao empregador realizar análise ergonômica do trabalho para avaliar a adaptação das condições laborais e das condições psicofisiológicas dos trabalhadores. As medidas de controle já serem adotadas envolvendo o dimensionamento adequado das ferramentas com relação ao trabalhador. Ah, você vai capinar e o cabo da enxada está maior que você. Não, tem que adequar o cabo dessa enxada até a sua altura. O banco. Ah, o banco está muito para baixo. Não, tem que suspender esse banco e colocar ele mais próximo ao volante para que o mesmo desenvolvesse a sua atividade. Seguindo aqui também a Nome Regulamentador 17, é todo o sistema de avaliação do desempenho para efeito de remuneração e a questão de vantagem de qualquer espécie deve levar em consideração a repercussão da saúde do seu trabalhador. Devem ser incluídas pausas de descanso, fazer também a questão do acompanhamento, o resultado do programa de prevenção, onde é constituída a questão também do levantamento e das reuniões da CIPA, onde é discutido esses meios. Os dois programas obrigatórios previstos desde 1994 pelo Ministério do Trabalho e Emprego também devem estar integrados à análise ergonômica do trabalho, que é o PCMSO, que traz a questão do controle dos exames médicos e o PPRA, que é a identificação dos riscos e adoções das medidas de controle. Então, a gente tem desde a atividade que a gente citou, da parte de informática, do escritório, a parte também, da parte mais manual e aqui alguns exemplos que a gente tem dos riscos ergonômicos. Onde eu citei para você, se o cara não tem força para carregar muito peso, coloca ele para transportar o mesmo em uma plataforma rolante. Se não dá para levantar vários tipos de peso utilizando um posicionamento correto, leva um de cada vez e tire esse excesso da sua frente, desobstrua a sua frente onde você está exercendo aquela atividade, para poder você fazer um acompanhamento melhor e levantar esse peso o mais próximo possível do seu corpo para que o mesmo não destenda seus músculos. Também as técnicas de adoção para a questão do posicionamento correto para o caso de levantamento de um carrinho de mão para você não forçar a sua coluna, para você forçar apenas o que? As suas articulações. Com pressão, voltando também àquela questão dos nervos, mediano, que é a inflamação que envolve os músculos, tendões contíguos e nervos mediano. Epicodilite medial que é a inflamação de faces, tecidos, nivoviais e tendões na região dos músculos flexiores do corpo. No caso, o punho, o cotoveiro em si. Epicodilite, epicodilite lateral que é a inflamação faciais dos tecidos sinoviais e tendões da região dos músculos exteriores do corpo. No caso, o punho, o cotovelo, ou seja, mais na parte externa. Pronação que é a posição na qual o antebraço permanece na posição horizontal da palma da mão, abaixo para baixo. Os dedos podem estar abertos ou fechados. No caso aqui, ilustres, é o posicionamento anterior. O nervo mediático, síndrome de pronador redondo que ocorre pela compressão do nervo mediano abaixo das pregas do cotovelo, com dor na região proximal do antebraço e nos três primeiros dedos. Sinovite que é a inflamação dos tecidos nervoviais, supinação que é a posição na qual o antebraço permanece na posição horizontal com a palma da mão voltada para cima. Os dedos podem estar abertos ou fechados. Ou seja, aqui nessas infrações a gente tem a da A, que é onde a gente tem o antebraço da posição para cima ou para baixo. É onde a gente tem esse posicionamento da supinação e que a gente nem citou anterior a gente tem a tenozivite que é dos extensores dos dedos ilustrado pela letra B. Prevenção que nem a gente já citou anteriormente ver qual colaborador tem as aptidões utilização dos EPIs sempre antes de qualquer atividade repetitiva fazer um como é que se diz um alongamento para você oxigenar seus músculos que nem ilustra aqui na parte a utilização no caso de um mouse aqui a forma correta de você colocar o ângulo da sua mão para que o mesmo tenha um descanso e não faça a abertura desse músculo não tenha desgaste na mão seu posicionamento sempre que você estiver sentado na cadeira você está levantando suas pernas em 15, 15 minutos e meia, meia hora para que o mesmo ocorra a questão da circulação o alongamento voltando aqui tem algumas imagens que trazem para vocês os alongamentos desde as costas ombros membros inferiores do pescoço braços e mãos e braços ou seja fazer alongamento mas com movimentos leves não fazer movimentos bruscos que você pode estar agravando alguma lesão e obrigado até a próxima A CIDADE NO BRASIL